Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria de novo, meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado da tela, que sempre nos acompanha. Hoje desejo que realmente o amor de Jesus possa estar no coração de cada um de vocês e fazer nele morado. E é esse amor de Jesus que vai nos acompanhar na reflexão que teremos hoje. E quem nos guiará na reflexão é o Salmo 149. Então acompanhem comigo na sua Bíblia este Salmo. E o refrão desse Salmo diz assim, O Senhor ama seu povo de verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sem. Amém. Esse Salmo vai exultar de alegria. Esse Salmo entra em nosso coração porque ele nos ajuda a louvarmos a Deus. A primeira frase que nos coloca como refrão é, o Senhor ama seu povo de verdade. O amor de Deus é um amor verdadeiro. Quando nós nos deparamos com a Sagrada Escritura, vamos vendo que Deus vai acompanhando a história do povo de Deus, não somente com palavras, mas com gestos. A proteção de Deus é verdadeira. Ela vai se manifestando em todos os atos do povo de Deus. Se nós começamos a pegar a nossa Bíblia desde a criação, Deus criou por amor. Deus cria o homem por amor. É o amor que faz Deus dar vida ao ser humano. Toda a história do povo de Deus vai sendo pautada pelo amor de Deus. Deus vai acompanhando até Caim e Abel. Até mesmo Caim, quando ele faz o erro, quando ele mata seu irmão, ainda o amor de Deus está presente na vida de Caim. Porque o amor transponde, supera também o erro da pessoa. Deus vai acompanhando o povo no mar vermelho. Abre o mar, tira, liberta do Egito. Liberta seu povo por quê? Liberta por amor. Vai acompanhando o povo no deserto durante 40 anos. Dá alimento, sustenta o povo. E ele o faz por amor. Deus vai mandando profetas para mostrar ao povo o caminho da verdade. Profetas que vão dizendo ao povo quando não está caminhando bem, quando o povo está irando, quando o povo não está fazendo bem o seu caminho. Esses profetas vão guiando os reis, vão guiando os sábios, vão guiando os sacerdotes. Esses profetas vão dando o sinal de Deus. Ó, o caminho é por aqui. E Deus vai mostrando o caminho porque ele ama de verdade. Vai mostrando o seu caminho, vai iluminando o povo de Deus, desde Abraão, Isaac, todos os profetas e todos os povos. Assim, Deus chega até ao cúmulo, até o momento principal do seu amor, que é mandar o seu Filho. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho para nos salvar. Jesus vem e se encarna no seio da Virgem Maria por amor. É o amor de Deus que vai transpondo qualquer limite para mostrar ao ser humano o quanto ele nos ama. Ele entregue a sua vida na cruz para dizer o quanto ele nos ama. Nós somos convidados, através desse salmo, a percorermos também na nossa vida. Qual é a história de amor que Deus tem para comigo? Como é que eu estou lendo a história da minha vida? Eu estou conseguindo compreender o amor de Deus para comigo? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, quantas vezes Deus vai nos libertando de tantas coisas, de tantas amaras? Quantas curas, quantas libertações Deus vai nos dando, mostrando esse amor de Deus para conosco? Ele mostra em fatos muito concretos. Qual é a diferença? Você já viu que às vezes tem pessoas que conseguem dizer, olha, Deus me ama muito. E tem pessoas que dizem, não, eu não sinto o amor de Deus na minha vida. Será que Deus ama mais um do que o outro? Não, jamais. São Paulo até diz, o amor de Deus foi deramado em nossos corações, antes mesmo de nós sermos salvos. O amor de Deus é deramado em nossos corações até quando nós não merecemos. Antes mesmo da salvação de Cristo, o amor já está no coração de todo ser humano. Então, não é possível. Deus não ama alguém mais do que o outro. A diferença está na nossa sensibilidade. A diferença está em como eu percebo o amor de Deus. Como eu olho. Então, na medida em que meu coração é sensível, na medida em que eu me coloco em oração, na medida em que eu coloco a minha vida na meditação, para compreender quanto Deus me ama, para me abrir ao amor de Deus, é que eu vou perceber. Muitas vezes, no mesmo acontecimento, no mesmo fato, numa mesma libertação que Deus faz, até no mesmo acidente, tem uma pessoa que vê nessa libertação, nesse momento, a ação de Deus. E outra pessoa simplesmente pode dizer, ah não, foi o destino. Que destino? Como pode ser o destino se nossa vida está nas mãos de Deus? Então, hoje, somos convidados nessa simples frase, o Senhor ama seu povo de verdade, de compreendermos também o amor que Deus tem para conosco. De nós sermos sensíveis, de ver na nossa história como Deus nos ama. Aí, na medida em que sermos mais sensíveis, nós também vamos começar a viver que nem o salmista diz. Alegre-se, porque o Senhor te fez. Cante, dança, toque, faça muita coisa em sua honra, porque o Senhor é bom para contigo. Exalte, cante hinos de louvores, porque Deus ama os seus santos. Na medida em que eu vou me abrindo a esse amor de Deus, que eu começo a ver que toda a minha vida é pautada em Deus, eu vou perceber também o quanto Ele me ama. Então, não tenha medo, não tenha medo de nesse dia se entregar ao Senhor, de colocar a tua vida nas mãos dEle. Não tenha medo de dizer que Jesus é o teu caminho e Ele cuida de ti. O Senhor cuida de ti, porque Ele te ama de verdade. Ele põe sobre você a sua mão e Ele não vai deixar que nada, nada, nada passe despercebido da sua bondade. E eu termino mais uma vez com uma frase do nosso fundador, o Padre Ziferino Agostini, que ele diz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.